Abertura Que no belo dia eu aviso e reliculo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Pra sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Pra sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Pra sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Nas redes sociais Tem umas menina alequina que tudo meu cabisvilho tá Hum É que no belo dia eu aviso e reliculo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Ai agora eu tô com o dom Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Tá sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Pra sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode pra voar Tá sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui Pronta vem aqui